Confesso, ser pirata não é tão ruim assim... BOOM! Mas é muito melhor ser eu. Meu ursinho! Ai, olha, ele tá se mostrando. Ele ainda não tá se mostrando. Agora ele tá se mostrando. Capitão Gancho, a situação tá feia pra você, meu velho. Tem certeza que eu tinha que não quer voltar para chorar na sua caminha? Hoje não, menina. Hoje eu acordei com uma música na minha cabeça. Você sabe como era o refrão? Yo, ho, yo, rei, hoje é que eu te derrotarei. Além perverso e sinistro, prepare-se para o seu fim. Moleque insolente, você! Pode vir! Tem aí? Me?